Olá pessoal, bom dia ou boa tarde ou boa noite no seu horário que você vai estar vendo esse vídeo você vai vir ao canal Mega Probabilidade se você gostar do nosso vídeo aí se inscreva dê um likezinho aí ativa o sininho para receber a notificação de vídeo para a gente postar o vídeo para você receber né? Seja bem-vindo ao canal, agradeço a todos já inscritos no canal né? Deu aqueles likes lá né? Que comentou, agradeço a todos, é isso aí né? E a Mega Sena deu um ganhador aí do canal Eletrônico, deu essa grande bolada né? Aqui em Jogo Online E agora para o concurso 1248 está 1 milhão e 800 mila, vai correr sábado dia 4 E agora vamos falar dos acertar no quadro da Mega Probabilidade, temos poucos acertos Olá, esse aqui é o quadro da Mega Probabilidade, concurso 1248 O resultado foi número 9, 15, 20, 29, 30 e 42 Nosso palpite não tocha nenhuma e no nosso palpite aqui do curso, nossa análise aqui do palpite 6 Resulta, tocha uma dezena né? Essa vez, tocha muita pouca dezena aí Tocha 29 né? Só 29, só uma dezena aí né? Mas também a dezena aí não tá agrupada aqui né? Vem a dezena 9 Vem a dezena 29 aqui, bem no cantinho aqui, próximo do 10 né? Vem a dezena 30 E a 20 né? Vem a agrupada aqui né? Alguns concursos é esse tempo, sai a vez e sai em grupo É muito difícil a pessoa jogar em grupo né? Mas tem alguém que joga né pessoal? E quem levou essa bolada aí, quem jogou né? Num grupo aqui né? Se arrisco eu jogar só num canto Mas é isso aí né pessoal? E agora vamos falar dos acessos da tabela da visão Olá pessoal, isso aqui é a tabela da visão né? Concurso 1248 Dessa vez, nosso palpite aqui não tocha nenhuma né? Que pena que não veio nenhuma Mas na tabela aqui também tava mostrando Fica o que tem de você escolher na tabela né pessoal? Mostrou pouca dezena também mas Lá do concurso de saída A nova tava mostrando aqui, não sei se eu comentei Um concurso anterior Num vídeo anterior né? K7 aqui mas não coloquei a nova né? Se colocado tinha vindo uma dezena aí dentro né? Vai ficar o que tem de você escolher né? Tava mostrando a nova aqui próximo do 0 A dezena 15 tava um pouco longe né? Mas tava aqui próximo do 0 também né? Só que aqui embaixo tava mais longe Dezena 20 aqui tava mais investido né? Tava muito longe Dezena 29 também tava longe Tava mostrando E a 30 também né? Tava mostrando também A tabela 42 tava mostrando aqui né? Tava mostrando a 15 aqui próximo Mas a gente não pegou né? Tava mostrando 2 dezenas e a 9 3 dezenas né? A 9, a 15 e a 42 né? A gente não colocou a mãe É isso aí né? Vamos lá no posto do concurso 1249 né? Se vai sair dezena lá né? Vamos lá Agora vamos falar dos acertos No desdobamento do concurso Olá esse aqui é o desdobamento do concurso 1248 O resultado do concurso foi 9, 15, 20, 29, 30 e 42 Aqui no código 2239 Vem a 29 aqui né? Eu peguei a 2 no meio aqui E a 29 aqui no final No concurso 12202 Vem a 20 no meio né? 20 no meio Sempre colocam as dezenas Tá pelo meio Também tava mostrando né? Aí eu sempre coloco aqui né? Vem a dezena 20 No código 2150 Vem a 29 também né? Aqui mostrou 3 vezes né? Esqueci de tirar uma aqui mas Mostrou na soma Eu coloquei aí né? No código 2150 né? Fiz a soma 50 menos 21 É igual a 29 né? 50 menos 21 É igual a 29 Só repetir na índice No código 2151 51 menos 21 É igual a 30 Vem no menos 21 né? A dezena 30 No código 2132 E a dezena 20 também né? Que já mostrou aqui em cima né? Menos 12 né? 32 menos 21 É igual a 11 Vem no código 21 para 12 32 menos 12 É igual a 20 E a dezena 20 aí No código 2154 54 menos 21 É igual a 33 Vem no código 21 para 12 54 menos 12 É igual a 42 né? Que já dezena 42 menos 12 No código 2141 41 menos 21 É igual a 20 né? A dezena 20 Já tinha mostrado aqui em cima Mostrou 3 vezes aí né? 29 também mostrou 3 vezes Eu costumo colocar só a 2 né? Mas mostrou na soma aí Eu coloquei aí né pessoal? E inverti o 21 para 12 41 menos 12 É igual a 29 E a 2 junto aqui né pessoal? Muito bom né pessoal? 4 dezenas dentro aí Muito bom né? Vem 3 dezenas em seguida né? 20 a 42 E a 29 né? Também a 29 E a 20 também em seguida né? 2 dezenas E mais abaixo Vem a 29 e a 30 2 dezenas juntas aí também Isso aí né pessoal? Tive uma certa aí 4 dezenas O nosso concurso 1249 Vai vir em dezenas aí né pessoal? Vai vir em dezenas aí Esperar né pessoal? Pensar positivo Vamos para o concurso 1249 Recorrer sábado dia 4 Vamos para 1 milhão e 800 mil Olá pessoal Esse aqui é o quadro da mega probabilidade Do concurso 1249 Nosso palpite aqui é a dezena 10 12 35 35 39 51 E 58 E aqui essas cinzas aqui De acordo com nossas análises aqui né pessoal? Palpite cinza Aqui a dezena Coluna 1 né? Tá trazendo aqui a dezena 41 A 51 Que é o nosso palpite pessoal Coluna 2 Tá trazendo aqui o 2 12 Que é o nosso palpite pessoal E o 22 32 E o 52 Coluna 3 Tá trazendo aqui o 23 E o 43 Coluna 4 Coluna 4 Tá trazendo aqui o 14 24 34 44 E 54 Coluna 5 Tá trazendo o 5 25 35 35 Que é o nosso palpite pessoal 45 Coluna 6 Tá trazendo o 6 O 16 26 E o 36 Coluna 7 Tá trazendo o 7 27 27 37 E 57 Coluna 8 Tá trazendo o 8 28 38 E 58 Que é o nosso palpite pessoal Coluna 9 Tá trazendo aqui o 9 né? Mostra a nossa análise lá né? Se é uma dezena que pode repetir Sempre repete Vai tá trazendo aqui o 10 Próximo né? E é o 39 né pessoal? Que é o nosso palpite pessoal E o 49 E o 59 Então a 10 Tá trazendo o 10 Que é o nosso palpite pessoal E o 60 Acredito que já saiu 2 dezenas aqui né? Pode sair aqui A dezena que pode sair aqui também É 50 Não mostrou o nosso salário Mas pode tá vendo A dezena tá atrasada né? Atrasada 51 16 Saiu 15 aqui né? Eu ia sair dezena No concurso que saiu né? Pode ser a dezena de 16 Ou a 14 aqui né? Ou a 5 Ou a 6 Ou a 7 Vê o 9 aqui também né pessoal? Pode ser a dezena dele Tá trazendo aí o 9 Se é um Um 9 aí Com a sair dezena nela Pode trair 2 dezenas também Uma atuja aqui A 9 E a 29 né? O concurso anterior Pode tá trazendo aqui O 39 aqui próximo O 49 Ou 59 Um dessas dezenas Pode tá vendo aí Dezena 60 também Muito boa pra vir aí 52 Tá ótimo pra vir Ah 42 também E essa é o dezena 12 né? Tá muito boa pra aparecer aí né? No concurso do 249 É isso aí né pessoal? Desejo boa sorte Que você chegou no canal Ou você que já é inscrito né? E agora vamos pra tabela da visão Olá pessoal Essa aqui é a tabela da visão Do concurso do 1249 Nosso palpite 1 Temos aqui a Dezena 32 22 A dezena 10 E a 12 Só falando aqui né pessoal 32 Tirei aqui próximo Do 12 aqui ó Vocês estão vendo aqui Vindo o cantinho Esse cantinho aqui sempre Os concursos Tá sempre saindo dezena né? Tirei a 22 aqui próximo Uma vez explicado Onde é que eu tô Tô pegando a dezena né? Pra vocês compreenderem Mas se vocês não quiserem Pegar a nossa dezena aí Do palpite aí né? Se ficar ao critério De você escolher na tabela né? Mas escolha a dezena próxima do 0 né? Temos 4 indicativos aí E a dezena 10 né? Peguei aqui Não tá mostrando aqui próximo Pode ser a dezena 11 também né? Não coloquei a dezena 11 Mas pode tá vindo aí Desculpa o anterior né? Não mostro muito aí Dezena 10 ou a 11 Coloquei só a 10 né? E a dezena 12 né? Que eu tô achando Que ela pode tá vindo aí né? Tá um pouco atrasado aí Peguei aqui próximo Aqui vocês estão Vendo aí né? Palpite 2 Peguei a dezena 23 Aqui em cima Também no meio Tá mostrando Mais embaixo Também tá mostrando Mais embaixo Também mostrando Dezena 34 Peguei também aqui Também tá próximo do 0 Tá vindo aí né? Tá mostrando Dezena 37 Peguei aqui próximo Tá próximo do 0 aí Desenho indicativo Você tá mostrando aqui também Embaixo Tá mostrando aqui Diagonal Dezena 58 58 peguei aqui Próxima opção Tá um pouco longe do Do 0 Mas costuma sair longe também né? Mas a vez costuma sair longe também né? Peguei a 58 aqui né? Tô achando que ela vai vir aí Palpite 3 Peguei a dezena 45 aqui Bem Tá mostrando mais embaixo Esse aqui embaixo Próximo do 0 também tá mostrando Também mais Próximo do indicativo 0 também tá mostrando aqui Dezena 35 Dezena 35 35 peguei aqui também Tá mostrando Pois é 53 35 Vou colocar 35 Embaixo também tá mostrando 35 E a 52 52 peguei aqui próximo Também tá mostrando aqui ó Vocês tão vendo 52 A 13 Peguei aqui ó Próximo aqui também Aqui tá mostrando Pois é a 31 A 13 Vamos pegar a dezena 13 Palpite 4 Peguei a 56 Também próximo aqui Tá do 0 né? 56 Tá mostrando no meio Também em cima Tá mostrando Dezena 36 36 peguei aqui Próximo Também em cima Tá próximo do 0 também Coloquei ela também E a 36 Mais abaixo também Aqui é diagonal 51 né? 51 peguei aqui Próximo do 0 Também tá mostrando Próximo do 0 Mesmo ângulo aqui Da dezena de baixo 51 Tá mostrando em cima E a dezena 40 40 peguei aqui Tá mostrando também E aqui no palpite 5 Peguei a 16 Próximo aqui do 0 Tá mostrando aqui diagonal Também tá mostrando em cima Pegando diagonal aqui E a dezena 27 27 peguei aqui Tá mostrando aqui Peguei aqui mais em cima também Tá mostrando aqui Próximo do indicativo 0 27 E a dezena 3 né? Tá mostrando aqui né? Bastante com o teto Pode inverter Pra dezena 3 né? A dezena 3 né? A dezena que teve atrasada aí No concurso anterior E ela não repetiu né? Você pode tá vindo aí Peguei ela aqui Próximo E a dezena 57 57 peguei aqui no cantinho baixo Não gostou só uma vez aqui A 57 né? Tá mostrando uma revestida É aqui no palpite C né? Peguei a 54 aqui Próximo né? Tá diagonal Tá mostrando aí Só mostrou uma vez aqui né? Tá próximo do 0 E a dezena 25 Esse peguei aqui próximo do 0 Vai ser o 25 Ou 52 Ou 25 né? Tá mostrando aí Também tá mostrando aqui A dezena 25 Também mostrando a dezena 25 aí Próximo também A dezena 41 né? 41 peguei aqui próximo do 0 Tá mostrando Também Vai ser a 14 É a 41 E a dezena 43 Vai ter esse peguei aqui próximo do 0 A gente tá mais próximo do 0 né? Costuma sair mais próximo E é isso aí né pessoal? Desenho boa sorte Que todos vocês chegam no canal Se você gostar do nosso vídeo Se inscreva Dê um like Ative o sininho Para receber notificações de vídeo E você é bem-vindo ao canal Logo logo pessoal Eu vou estar apostando aí Uma análise aí Da dezena de ouro Que mais sai na Mega Sena né pessoal? Logo logo Eu vou estar mostrando Para vocês aí tá? A dezena que sai Costuma sair na Mega Sena 98% aí Dos concursos Ela sai né pessoal? Vem sair 2, 3, 4 Vem sair até 4 dezenas dentro né pessoal? Das 15 dezenas de ouro Da Mega Sena né? Logo logo Agora vamos para o desenvolvimento Do concurso 1249 Vamos lá Olá Esse aqui é o desenvolvimento Do concurso 1249 Desenho O concurso de saída né? E mostra esse código aí né? Embaixo aqui eu faço Um som de Menos Menos 21 E menos 12 né? Estuma saindo Da zane Aqui no código 2143 Baixei Socorro 24 no meio E baixei o 43 Se não Então vai sair 43 Código 1237 Baixei o 23 no meio Baixei o 37 no final Código 1207 Baixei só o 7 né? Quis colocar o 20 né? Acho que não vai repetir não né pessoal? Se vocês quiserem utilizar ela né? Só tá mostrando aí né? Pode ser o 20 ou o 7 Eu baixei só o 7 aqui Código 1225 Baixei o 22 no meio aqui Tá pegando aqui os 3 juntos Baixei o 22 Baixei o 25 Código 1219 Baixei a 21 né? Tá no meio Baixei a 19 que tá no final do código No código 1213 Baixei só a 13 aqui né? Tá muito bom também passar aí né? Só nos concursos anteriores que saem aí E no código 12131 E a soma aqui 31 Menos 21 É igual a 10 Verto 21 para 12 31 menos 12 é igual a 19 E baixo o 31 No código 1152 52 menos 21 é igual a 30 É igual a 31 Inverto 21 para 12 52 menos 12 é igual a 40 E baixo o 52 Pode dar 1.128 28 menos 21 é igual a 7 Mostra no 7 aqui em cima Mostra no 7 e embaixo né? Tá sendo bom pra vir aí né? Inverto 21 para 12 28 menos 12 é igual a 16 Dezena também que tá atrasada aí Pode tá surgindo aí nos concursos do 1245 Não vou deixar lá de fora dos jogos não né pessoal? Não dá dezenas de ouro da Mega Sena Dá 15 dezenas de ouro da Mega Sena né? Que tá atrasada né? Só lembrando aí né? Tô falando pra vocês que eu posto algum vídeo aí 15 dezenas de ouro que sai na Mega Sena 98% Sai nos concursos E baixo o 28 né pessoal? E pode dar 1.159 59 Menos 21 É igual a 38 Inverto 21 para 12 59 menos 12 é igual a 47 Baixa 59 Código 2.139 39 menos 21 é igual a 18 Inverto 21 para 12 39 menos 12 é igual a 27 E baixo 39 Código 2.144 44 menos 21 E igual a 23 Inverto 21 para 12 44 menos 12 é igual a 32 E baixo 44 Código 2.155 55 menos 21 é igual a 34 Inverto 21 para 12 55 menos 12 é igual a 43 E baixo 55 Código 2.157 57 menos 21 é igual a 36 E baixo 57 menos 21 é igual a 36 E baixo 57 E baixo 57 Código 1.127 27 menos 21 é igual a 6 Inverto 21 para 12 Código 1.127 27 menos 12 é igual a 15 E baixo aqui o 27 Código 1.144 Código 1.136 36 menos 21 é igual a 15 Inverto 21 para 12 36 menos 12 é igual a 24 E baixo 37 Esses dois cortes no final Costumam sair da guardeira No finalzinho Pode ser o 47 O 14 No final também Pode ser o 14 Está mostrando também Mostrando duas vezes aí Pode ser o 41 Se quiser utilizar aí né Todos os concursos que mostram né Tem alguns concursos que pode sair Surgir né Isso aí né pessoal Se você gostar do nosso vídeo aí Se inscreva né Dê um like aí Ative o sininho Para receber notificações de vídeo E seja bem-vindo ao canal Agradeço que todos já estão inscritos No canal aí né pessoal Desejo um ótimo jogo para você aí Sábado dia 4 Vai acertar 1 milhão e 800 mil E é isso aí né pessoal Só lembrando aí que O próximo concurso foi Ajeitando a planilha das 15 Dezenas de ouro da Mega Sena Sai 98% dos concursos Elas saem nos concursos Só lembrando aí né Só que a dezena 16 Está atrasada no concurso As dezenas de ouro da Mega Sena né A 16 e a 43 Está um pouco atrasada E a 60 Então a dezena ótima também Da dezena de ouro né pessoal Só lembrando aí Que eu vou postar o material Nos próximos concursos aí né pessoal Estou preparando a planilha né Sempre uso Ela é para o meu uso pessoal né Mas vou Postar depois aí para vocês também né Sempre É bom a gente colocar Uma dezena das 15 dezenas de ouro né No jogo da gente Pelo menos 12 E aí sai né pessoal 2 dezenas 3 dezenas Ou 4 dezenas Ele costuma sair Vem se pode vir uma Vem se tem uns concursos Que não vem né Mas 98% dos concursos Pode surgir 2 3 dezenas Dentro do concurso Depois eu vou postar o material aí Para vocês É isso aí né pessoal Seja bem-vindo ao canal Desejo gostoso a todos vocês Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E fui